Todo brasileiro está acostumado a utilizar coisas que foram inventadas fora do país. O YouTube, por exemplo, foi inventado lá nos Estados Unidos. Só que, meu amigo, caso você não saiba, tem muitas coisas que foram importantes para a humanidade e são importantes para a humanidade que foram inventadas por brasileiros. E se você duvida aí que os BRs são capazes de inventar coisas grandes, aqui estamos nesse vídeo aqui para te mostrar. Então, olá, meu nome é Elias e Timinha aqui. Estou aqui com o Alex. Eu ainda estou em Londres. O Alex agora está onde, Alex? Você? Estou em Ilha Grande, mano. Rio de Janeiro. Aí, o Alex aí, nome é digital. E vamos aí para as coisas que foram inventadas por brasileiros. Walkman. Você aí lembra do Walkman? Ele foi inventado por Andreas Pavel, que era um cara de origem alemã e brasileira. Tipo, eu e a Eda. A Eda é alemã e eu sou brasileiro. Muita gente não sabe, né, que a Eda, na verdade, é alemã. É, muita gente não sabe. A galera pensava que ela era argentina. Ela é inglesa também. Alemã, barra inglesa, barra turca. Bom, o Andreas Pavel inventou o Stereo Belt em 1972, que foi o antecessor do Walkman. E essa incrível tecnologia de reprodução de música portátil aceitava até fitas cassetes. E depois de um tempo, a Sony comprou a marca e inventou o Walkman. E depois disso tudo aí, ficou muito doido, que aí começou a aparecer Discman e os iPods da Apple, por exemplo. Agora ninguém mais usa essas paradas, né? Acho que nem iPod a galera usa, né? Não usa, não. Eu lembro que tinha uns MP3, MP4, tu lembra? Tô ligado, tô ligado. Agora ninguém usa essas paradas. Eu lembro ainda do Walkman, ainda. Olha, inventado por brasileiro, tá vendo? É, e os BR também inventam coisa, inventam coisa boa. É, coisa boa. Lá em 1990 ali era moda. Até nos anos 2000. Eu lembro que eu tinha um disco em meio de choque. Podia correr com ele, porque dava pra ouvir o disco sem arranhar. Caraca, olha aí. Kinect. O Kinect é um sensor de movimento do Xbox. O Playstation é melhor. E foi inventado pelo brasileiro Alex Kipman. Ele é um dos pesquisadores da empresa e morava em Natal, no Rio Grande do Norte. E na época que a marca lançou, o Kinect foi uma explosão de unidade vendida. Todo mundo queria Kinect, todo mundo queria jogar parada com Kinect, porque você não precisa do controle. Hoje em dia ninguém usa mais Kinect, né? Porque agora tem os óculos de realidade virtual que é muito mais legal. Ele é muito bom pra constranger seu parente ou uma visita, né? Aham. Pra você obrigar ele a jogar com você. Eu lembro que eu ia pros rolê lá em Brasília, que a galera lá em Brasília não tem praia, a galera vai fazer rolê em shopping, né? Aí a gente ia lá na FNAC e ficava jogando Kinect, mano, a tarde inteira. Porque lá era de graça jogar e ficava jogando lá o jogo da dancinha no Kinect. Olha aí, de graça, hein? De graça. Hoje em dia não tem mais essas paradas, né? Avião! Existem muitas controvérsias na história relacionadas aí à invenção do avião. Só que isso acontece com toda a inovação, meu amigo. Porque muitas pessoas falam que, ó, esse cara que inventou o avião. Aí o outro cara fala, não, foi minha avó que inventou o avião. Aí o outro cara fala, não, foi meu sobrinho ali que inventou o avião rapidinho ali pra mim. Só que as primeiras pessoas que inventaram os primeiros aviões foram os irmãos White e o brasileiro Santos Dumont. Só que um fato interessante é que o avião que foi inventado pelos irmãos White não era capaz de decolar sozinho. Nisso, o brasileiro Santos Dumont colocou um motor de combustão movido a gasolina. Por isso, muitas pessoas consideram ele como o homem que conquistou o ar, que inventou o primeiro avião. Cara, que legal, né? É uma história, assim, que ninguém que consegue confirmar, porque é muito coisa antiga, né? História antiga. Na verdade, os irmãos White fizeram e guardaram o segredo, né? Aham. O Santos Dumont fez e mostrou pra todo mundo. Ah, aí, ó. Mas aí todo mundo lá nos Estados Unidos fala que foram os irmãos White que inventaram e tal. É, vamos dar metade pra cada um, né? Metade, dar um asa pra cada um, né? Ó, mas o brasileiro inventou a cidade de avião, que é Brasília, formato de avião aí, ó. Silvio Santos inventou o avião de dinheiro. Não, agora o que eu acho massa é que avião foi uma coisa que mudou o mundo. Então a gente pode falar que um brasileiro mudou o mundo, né, cara? Sim, olha aí. A galera fala que o brasileiro não faz nada que presta aí, ó. O avião, pô. O avião, o Kinect, o Walkman e também a máquina de escrever. A invenção de um dos primeiros sistemas mecânicos de escrita foi do padre Francisco João de Azevedo, no século XIX. Lá na Paraíba, ele basicamente adaptou um piano de 24 teclas para que ele pudesse imprimir letras em um papel na hora. E também, pra mudar de linhas, era só ele apertar um pedal abaixo do piano. Bom, o ato de digitar, que pra nós parece ser muito simples, surgiu de uma imensa máquina. E depois disso aí, as empresas começaram a se adaptar e melhorar. Tipo, agora, hoje em dia, o teclado, dá pra ter um teclado aí no seu celular. Que eu acho que é o mais avançado que a gente tem até agora, né? Que você pode apertar na tela do teu celular e é um teclado pequenininho. E depois, mano, acho que nem teclado não vai ter mais, viu? É, eu também acho. O teclado hoje, você escreve uma letra e ele já sabe a palavra, né? É, tá vendo aí? Ele já, meio que é um teclado já com inteligência artificial que a gente tem hoje. Daqui a pouco você vai olhar pro celular e ele já vai pedir o iFood pra você. Exato. Daqui a pouco você vai namorar seu celular, cara, tá ligado, né? Hoje em dia, a galera já namora o celular, né? Basicamente. Deve ter muito no Japão, isso. Fotografia. A história da fotografia, igual, mais ou menos, é a história do avião, é contada de um jeito diferente em cada lugar do mundo. Dependendo do lugar que você vai. Mas se sabe que, na antiguidade, descobriram o princípio da câmara escura. Aonde era possível projetar uma imagem no interior de uma sala com a ausência de luz. E, possivelmente, essa invenção foi feita por um francês que viveu no Brasil. O nome dele era Hércules Florence. Esse cara aí desenvolveu uma chapa de vidro pra colocar na câmera, que, através de um processo químico, conseguia capturar a imagem e depois passar ela pra um papel. E o termo aí, photography, foi ele que inventou. Hoje em dia, nem mais tem essa parada aí. Se você quiser uma foto dessa aí, vai ser até cara, né? Porque é tipo uma parada relíquia, né? E muita gente vai falar, ah, mas esse cara é francês. Não, pô, mas ele apresentou os documentos lá e ganhou o passaporte é brasileiro, pô. Ah, é? Aí, ó. Era um francês que gostava do Brasil. Tem muito europeu que gosta do Brasil. Brasileiro, inventou a fotografia, inventou o avião. Inventou também aí, ó, o balão a gás pequeno. Pô, nem pra ser o balão a gás grande, né? Seria mais legal. Ninguém usa esse negócio aqui, o gás pequeno. Ah, isso aí é perigoso, pô. Pra que isso? Batizado de Brasil, em 1898, o balão a gás pequeno foi inventado aí pelo Santos Dumont de novo. O cara ficou, entendeu? Eu não vou parar no avião. Ele inventou moda, né? E no ano seguinte, em 1899, ele inventou o seu segundo balão, com o qual obteve o quarto lugar num torneio aéreo. E o balão percorreu aí nada mais nada menos do que 325 quilômetros em 22 horas de voo. Ô, mas o... Esse balão aí é legal porque antes do Santos Dumont, os balões eram todos muito grandes, né, velho? A galera tinha que fazer os balões gigantes. Aham. Aí o cara inventou lá uma tecnologia lá que os balões não precisavam ser tão grandes mais. Ai, que massa, né, cara? O Santos Dumont é tipo um cara... Era tipo um Jaime. O Jaime aí foi o cara que fez meia-vã, né? É, o cara que inventa moda, fica inventando soluções. Fica inventando outras paradas, soluções pro mundo moderno. Rádio! O padre brasileiro Roberto Landel de Moura, em 1914, já havia conseguido transmitir por meios radiofônicos uma voz humana. Só que a igreja acusou ele de feitiçaria e o seu invento foi visto com desconfiança pela igreja. Caraca! Porque tipo naquela época, os caras acusavam os caras que eram muito inteligentes, que estavam à frente do tempo deles. A igreja acusava o cara. É, pô, isso é triste, né, cara? É, mas o ser humano é assim, né, cara? Acho que agora a gente tá melhor com isso. Antigamente era muito mais, só que hoje em dia ainda tem. Tipo a vacina, isso aí dá pra ver com a vacina, por exemplo, cara. Em um ano inventaram a vacina do Coronga, aí tem gente que não quer tomar porque acha que é tipo feitiçaria, tá ligado? É, a gente não melhorou muito então, né? É, é a mesma parada, é a mesma coisa. Depois que esse padre brasileiro conseguiu transmitir uma voz pela rádio e foi julgado aí pela galera local e pela igreja, apareceu o italiano Gucliemmo Marconi, que foi reconhecido pela criação do rádio, ou seja, o cara pegou a ideia do rádio e avançou com essa ideia. Mas o padre brasileiro ainda é considerado patrono dos radioamadores do Brasil e também é considerado patrono do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Mas o problema desse padre aí, que acabaram não entendendo o que ele fez, é porque faltou saber transmitir melhor a mensagem, né, pras pessoas. Exato, cara. Urna eletrônica. A urna eletrônica, meu amigo, foi a invenção de um brasileiro e até hoje é usada nas nossas eleições. Parece que vai mudar na próxima eleição, né? Ah, vamos ver aí, talvez sim, talvez não, né? Mas eu tô ligado que a urna eletrônica, comparada a muitos países, é bem avançada, porque lá nos Estados Unidos o cara ainda é no papelzinho, né? Ah, então vamos contar aí a história da urna eletrônica, muito interessante. O juiz eleitoral Carlos Prudêncio, percebendo a dificuldade de se votar manualmente e de contar os votos, começou a desenvolver ainda na década de 80 o equipamento que hoje conhecemos como urna eletrônica. Ele e seu irmão, que era pesquisador de informática, desenvolveram o primeiro protótipo em 1989, só que ainda funcionava pelo voto de papel. Ou seja, você botava o seu papel na urna e ela lia o seu voto ali feito pelo papel. Mas aí, tempos depois, uma empresa de tecnologia pegou essa urna que os caras fizeram e adaptou ela pra ficar igual a urna que conhecemos hoje. E ainda é usada até hoje, em 1989, mais aí de 30 anos, mais ou menos, de urna eletrônica. Cara, eu vou te falar que eu nunca voltei, mano. Eu tenho 25 anos de idade e nunca voltei, cara. Sérião? Tu nunca viu uma urna de perto? Não, eu já vi de perto já, quando eu era criança. Porque eu fui lá com meus pais e tal, eu não voltei, né? Mas eu tava lá. É porque depois dos meus 18 anos, eu comecei a viajar, sempre que eu não era, tipo, eleição, eu tava fora do Brasil. Tem como votar fora do Brasil, mas é muito difícil, porque é muita fila. É muito mais fila do que no Brasil, porque tu vai votar na embaixada, tá ligado? E é tipo uma fila de quarteirão. Aí eu voltei. Cartão telefônico. Os telefones públicos, meu amigo, eram muito populares. Hoje em dia já não é, né? Eu acho que ninguém usa só pra anunciar coisa aí de garoto de programa, né? É, cara. Orelhão é uma parada assim que é só pra você lembrar do passado, né? É tipo uma volta no passado. Você chega lá, mano, tem sempre um pedaço de pão velho, um cheiro de mijo. Tem um, tipo, uma frase aleatória. Um número de alguém aleatório. É, uma fibra de vidro descascando. Um pedaço de chiclete. Um corote vazio. Um corote vazio. Bom, antigamente pra fazer essas ligações nesses aparelhos aí de telefone que estão no meio da rua, era preciso fichas que pareciam com moedas, tipo aquelas fichas de sinuca. Bom, pensando nisso, o brasileiro Nelson Guilherme Bardini criou em 1978 um cartão feito de PVC que permitia acumular créditos para as pessoas fazerem ligações. Essa invenção tomou o mundo inteiro, só que só foi implantado no Brasil em 1992. Será que tem em Londres essa parada aqui também? Não sei, olha aí. Depois você olha aí como é que é o orelhão aí. Se ele tiver um buraquinho pra cartão, é igual. Caraca, que engraçado, né? Os orelhões aqui de Londres são massa, cara. São as cabinezinhas. Eu lembro que quando eu era criança, mano, eu catava esses cartões onde eu andava, né? Aham. Eu ia no orelhão com um bolo de cartão assim que eu achei no chão e tal. Aí ficava testando um por um pra ver qual que tinha crédito. Caraca. Aí quando um deles tinha crédito, eu fazia uma ligação pra alguém. Era difícil fazer ligação naquela época, né, cara? Era, cara. E também ia acabando seus créditos rapidão. Era caro, né, também. Aí eu ligava só a cobrar, geralmente assim. Aham. Era mais a cobrar, né? Bina! Esse nome é muito engraçado, né? Muitas pessoas não fazem ideia da importância da Bina. Eu mesmo não lembrava dessa parada. Bom, anos atrás, todo mundo tinha em casa um telefone fixo. E quando recebia ligação no telefone fixo, você não sabia quem tava ligando. Porque não é igual o teu celular, que mostra o número da pessoa que tá ligando. E pensando nessa parada, o brasileiro Nélio José Nicolau criou a Bina. Que é nada mais, nada menos que um identificador de chamadas. Pra você saber qual é o número que tá te ligando. E essa parada existe até hoje. Só que ao invés dos telefones fixos, os antigões, estaram nossos smartphones. Isso eu lembro que eu vi a primeira vez na casa da nossa tia rica. E, cara, eu ficava só olhando, mano. Eu ficava esperando alguém ligar pra ir lá olhar. Aí eu pensava que era feitiçaria também. Eu ficava, que é isso, mano. Como é que sabe, velho? Como é que sabe quem que tá ligando, velho? Cara, que engraçado, né, cara? Engraçado. Isso aí é importante, né? Coisas simples da vida que são importantes. É, pô. Aí você passou a poder ignorar quando uma pessoa que ligava e você não queria atender. Você podia só ignorar. É verdade. É verdade. É verdade. Agora, outra parada que foi inventada por dois brasileiros aí, aliás, o Tim Minhaque e o Alex, foi esse canal. Que é um canal que tá com você todo dia. Um canal que faz a alegria da tua vida. Faz a alegria aí da tua família, enquanto vocês estão aí no seu jantar. Ou então no seu almoço, ou então no ônibus, ou então dando a sua cagada. E até mais, rapaz. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por estar com a gente aí. Se inscreva no canal e dá um like. Tchau!